Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Luciana. E no vídeo de hoje eu vou levar vocês pra tomar um café da manhã comigo num restaurante que se chama Golden Curral. Lá é tipo um self-service, então você paga um valor e come à vontade. Eu já fiz um vídeo aqui pro canal, nesse restaurante, mas a gente vai almoçar. Hoje a gente vai tomar o café da manhã e eu estou muito ansiosa pra ver como que é. E é isso gente, espero muito que vocês gostem. Vamos lá? Então vamos lá gente. Diferente dos outros vídeos, esse vídeo eu vou narrar pra vocês. Porque como o restaurante estava bem cheio, bem barulhento, essa foi a melhor forma que eu achei de poder explicar direitinho pra vocês. E mostrar tudo com mais detalhes do nosso café da manhã. Como vocês viram, o tempo estava chuvoso, depois a chuva parou, mas estava muito quente. Aqui é verão né gente, então está fazendo um calor que só por Deus. Eu vou puxar aí, mas nunca tomamos o café da manhã. Tem a janta também gente. É a entrada do restaurante, aí eu filmei um pouquinho pra vocês terem uma noção de como que é. E olha a variedade gente desse café da manhã, tem até salada. Aí como vocês podem ver, são vários tipos de salada. Frutas picadas, tem manteiga, calda de manteiga, calda de frutas, geleia. A própria fruta ali né, tinha banana, iogurte, tem também achocolatado pras crianças ou leite puro. Eles servem também na mesa, o achocolatado é só pedir que aí vem no copo. Ou pode pegar assim ó, de caixinha. E aí você escolhe o que quer passar no pão, tem geleia de todas as frutas, manteiga, o que você quiser. A gente já foi logo pra onde gente? A tacar o bacon, a gente pegou bastante bacon, eu amo bacon. E tem esse franguinho também empanado que eu também amo. Pãozinho, a gente pegou. E o Fábio tava me ajudando gente, porque é muito ruim filmar, gravar, né, assim com uma mão só. E segurar o prato, e sem contar que tem fila né gente, tinha gente atrás. Então tinha hamburguinho também, um hambúrguer aqui que é próprio de café da manhã, salsichinha de café da manhã. E tá aí ó, todo mundo pegou os pratos, a bebida eles servem na mesa. Eu pedi café e suco de laranja. Aí minha filha chegou, que ela foi depois, que ela tinha um compromisso antes. Meu netinho mais jovem do mundo, Ita, olha esse gente, que gostoso. Ele tava sério, porque ele tinha acabado de acordar. Enfim gente, olha aí a Chloe também, já tava detonando. Tá vendo ó, o copinho dela tem leite com achocolatado, que eles trouxeram na mesa. E tá aí gente, o primeiro prato. Porque depois eu vou mostrar pra vocês, olha só. Tem a parte também de sobremesas, de coisas doces assim, de café da manhã. Então tem rabanada, tem panqueca, bolos. Olha gente, aí é peru, olha isso. Dá pra você pedir, eles só tinham na hora o peru. Aí tinha tortas, tinha muita variedade de geleia. Esse daí gente, é um hash brown, que é batatinha ralada com queijo. É bem comum aqui também, no café da manhã, e eu também adoro. Essa carne era carne de porco. Eu confesso que eu não gostei muito, porque eu achei ela muito adocicada. Mas o meu marido gostou. E assim vai gente. A gente fez vários rounds aí. Pegamos, eu peguei três pratinhos, né. Aí ó, mais variedade, omelete, a salsichinha que eu falei pra vocês, o hambúrguer, tá vendo? É bem comum também aqui no café da manhã. E essa pizza gente, que eu achei o máximo, pizza de café da manhã. Que são ovos com bacon. E é muito, muito molhadinho, porque eu achei que ia ficar uma coisa meia seca assim. Mas nossa gente, eu amei. É bem recheadinha. Top, vale a pena. Eu nunca tinha provado essa pizza não. Aí mais variedades, ó. Aí tem torta de maçã, torta de limão, gelatina, pudins, cookie, brownie, bolo de cenoura, bolo de chocolate. Tem um outro bolo ali de frutas vermelhas, de nozes, marshmallow com chocolate, cupcake, uns quadradinhos de arroz com chocolate. As caldas, né, porque também tem sorvete no café da manhã, gente. Ó, só pegar ali, você mesmo faz o sorvetinho na máquina. E ali a parte de suco, né, que você pode encher quantas vezes você quiser. Então, esse é o meu segundo prato. O Fábio também já tava no segundo. Filmei um pouquinho da minha netinha aí. Olha que princesa, gente. Ela é muito fofa. E agora ela faz pose pra foto. Ela mostra a língua, faz careta, biquinho, muito fofa. Aí eu mostrei a gente pegando as sobremesas, ó. Meu marido pegou esse daí que é... Eu não sei como que chama, gente, mas é de banana. Eu peguei só esses dois, o marshmallow, né, com chocolate e o quadradinho de arroz. Aí ele pegou torta também. E aí a gente foi encher os nossos copinhos de suco. A gente tinha mais opções, mas a gente quis de laranja. Mas tinha de maçã, outras opções. Esse foi o valor, gente, pra quatro pessoas, tá? Que eu passei junto com a minha filha. 57 dólares e 20 centavos. Quatro pessoas tomando café da manhã com essa variedade incrível. E bebidas à vontade. Na saída, a gente passou aí pra mostrar os bichinhos pro Ita. Tem essa maquininha de bichinho e tem uma de bolinha. E aí, gente, eu continuei filmando um pouquinho do meu dia pra vocês. Já que a gente não foi direto pra casa. Falei, ah, vou continuar filmando um pouquinho mais. Então, eu queria passar no Walmart, que é no mesmo mall, sabe? Fica aí no mesmo mall. Esse mall é bem legal, gente. Tem shopping, tem cassino, tem hotel. Tem bastante variedade. Então, a gente foi no Walmart. Eu queria ver algumas coisinhas. Eu precisava comprar um lençol. Minha filha queria ver também algumas coisas. Aí, a gente aproveitou. E foi a família inteira novamente. Gente, eu filmei esse carrinho que olha que máximo. Dá pra você carregar duas crianças ao mesmo tempo, ó. E ele aguenta bastante peso. Olha que fofo, gente. Se tiver dois filhos, fica mais prática, né? Então, entrando aí no Walmart. Eu só vou no Walmart, gente, pra comprar roupa, decoração, acessórios. Nunca chego na parte da comida, gente. Eu não faço compra de comida no Walmart, né? Mas, assim, o mais legal mesmo é a parte de roupa e de decoração pra casa, assim, que eu amo. Ó, as blusinhas, camisetinhas, tava tudo por R$9,98. Eu amo essas decoradinhas, assim, ó. E tinha os shorts também, combinando, que também tava R$9,98. Eu também queria achar uns shorts aí, mas eu não achei o que eu queria, que minha filha comprou. E eu fui pra comprar um igual, porque eu amei, mas não tinha. Regatinhas, ó, R$4. Olha que coisinha fofa. É o que eu falo, gente. Walmart pra roupa é o paraíso. Na saída, a gente foi tentar pegar bichinho pras crianças, que no fim a brincadeira saiu super cara. E não pegamos nada, né? Dava pra ter comprado os bichinhos, mas tudo bem. Olha o Vitor aí olhando. Mas, gente, essas máquinas são muito difíceis, né? Muito difícil. Parece que elas não têm força, né, pra pegar. Mas, enfim, né? Saindo, eu passei ali, tem uma maquininha que fica fora do mercado. Aí eu peguei um chá gelado, colocamos as coisas no carro e fomos pra casa. Como eu falei pra vocês, tá nublado assim, ó. Mas, gente, pode acreditar que tava muito quente. E aí, eu amo essa vista. Olha isso, gente. Essa paisagem, assim. Aqui tem muito verde, né? Então, é muito gostoso, muito relaxante. Quando a gente chegou em casa, a gente desceu. As coisas, minha filha comprou umas roupinhas pro Ita, um tapete pro quarto dela. E eu peguei remédio, gente. Que remédio, tá meio barato lá no Walmart. Peguei duas regatinhas, daquela que eu mostrei pra vocês. Aí eu peguei uma marrom e uma preta. Ela é bem confortável, gente. Bem, assim, um tecido bem gostoso mesmo pro verão. E aí, gente, eu aproveitei também e peguei um jogo de lençol. Porque eu já quero começar a decorar a minha casa mais com os tons do outono, né? Do Halloween e tal. Pra final de ano. Aproveitei e peguei esse lençol aí. E aí, gente, eu fui descansar. Porque o dia foi longo. Saí com essas crianças e nesse calor dá um trabalhão. Fui assistir uma série e finalizar o meu dia. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.